O ANZ Internacional UORFIS apresenta o resultado do acessamento de mudança climática a cada município do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta. O ANZ Internacional UORFIS apresenta o resultado do acessamento de mudança climática em município de Bobonaro, Loutem, Aileu, Raioa, Atauro, Viqueque, Nodili. Apresentação, Nehalau e Salão, Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Cumoro, Quarta-feira. O ANZ Internacional UORFIS, David Mills Hateten, durante a pesquisa UORFIS conseguiu identificar município hito posto sanulo resenhat no suku ruanulo saidados para UORFIS onde saia produsão ikan iha futuro. O projeto é o acessamento para a vulnerabilidade climática em município hito, posto sanulo resenhat no suku ruanulo saidados para UORFIS. E o resultado não ocorre em Loura Mejalo apresenta, né? Ato reta apreciação, nomos reta dan ímpodos da autoridade municipal, torre a suku, non é beletá o bairro plano, atu beletá o desenho plano para 2023, 2024, anual plano, neném. Ato reta apreciação, nomos reta apreciação, comissão diretiva para aprovação do plano anual, neném. O resultado é o bairro plano, neném, que é a esperança, né? Secretário Estado Pesca, domingos da concessão dos Santos Ateten, Ministério Apoio e Serviço UORFIS, anessan parceiro internacional iha área pesca. Ita anessan guberno, ita iha parceria vital, ita iha parceria sira. Portanto, UORFIS anessan parceria importante, most iha Ministério Agricultura Pesca, liu mais vital liu iha área pesca. Portanto, siram a contribuição da atividade de agricultura nem a casa, iha área município, ita iha nem a coi menciona. Portanto, para que liu, ermera, aileu, lautemne, vamos a rogona. Portanto, ita goberno, na fatem iha comitamento, atuvele, coopera, coxira, mas vexiremos, tem que alinhar o programa, Ministério Nempera, ita lá ou iha dala nida de. Projeto negetan apoio, Rússia Global Environment Facility. Na Organização Nações Unidas, Basunto Aihán, no Agricultura, FAO, roa duração tempo tina lima, o total orçamento milhão rat. B. Terebelo, Ivoneu D. Oliveira, RTL.